Ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém Em especial, baile da 47 DJ Requena de Itajaí, Santa Catarina Você anda pra caralho, anda fumar comigo Na brisa que é boa hora, japonês e você anda pra caralho, anda fumar comigo Na brisa que é boa hora, japonês e você anda pra caralho, anda fumar comigo Na brisa que é boa hora, japonês e você anda pra caralho, anda fumar comigo Na brisa que é boa hora, japonês e você anda pra caralho, anda fumar comigo Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piro Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piro Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piro Ela tá fumando um chá com a seda rosa Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piro Ela tá fumando um 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 chá de hiper Deixa ela ver que ela quer sucesso Vem piranha fazendo sexo Vai novinha que ela quer sucesso Fica de quatro que ela vai sexo Deixa ela ver que ela quer sucesso Vem piranha fazendo sexo Vai novinha que ela quer sucesso Fica de quatro que ela vai sexo Deixa ela ver que ela quer sucesso Vem piranha fazendo sexo Vai novinha que ela quer sucesso Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro que ela vai sexo Deixa ela ver que ela quer sucesso Vem piranha fazendo sexo Vai novinha que ela quer sucesso Pica de quatro que lá faz sexo lixo 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 Tchau, tchau.